Primeiro sofá Cabia toda a família reunida no primeiro sofá da minha vida. Assistíamos juntos a série do ciborgue e da mulher biônica. Aquele sofá nos chamava para brincar, conversar, acarinhar, deitar e relaxar. Também servia como apoio para alcançarmos a janela. A cada batida na porta, dávamos uma espiada pela vidraça para ver quem era. Um dia o seu estofado teve que ser substituído. Essa transformação indicava o quanto havíamos crescido. Aos poucos foi ficando abandonado. Ninguém mais ouvia o seu chamado. Antes da sua partida, sentei nele pela última vez. Percebi que a vida estava passando com muita rapidez. Para torná-la mais divertida, o meu próximo sofá teria estampa colorida.